. Senhor do céu, meu pai! Jéssica! Ai! Que que foi? Tá abduzida? Que que é? O que aconteceu contigo, garota? É possuída! Possuída? Ai, mãe, vou te falar, antes eu tivesse possuída, tá? Que tem dois dias que eu não me possuí. Ai, meu Deus do céu. Dois dias você tá nessa churumela toda? Mãe, a coisa que eu mais queria hoje era ser possuída, esse negócio de Halloween tá me dando fogo, uma coisa... Ai, Jesus! Jéssica! Engole o choro! Comadre, já resolvi o problema que nós vamos falar com o Tiziú. Nós vamos fazer essa macumba aqui do copo. Você tá louca? Eu vi que você armou esse coreto aqui. Eu não mexo com o defunto de jeito nenhum. Tô fora, vou sair correndo daqui. Lá que você é boba! Boba é ser comadre! É só falar, ele é amigo. Comadre, ele é seu cumpade. Ele não vai... Chubiruba! Chubiruba! Valeu todo o meu esforço. Finalmente eu consegui um papel no filme do Célio! E não foi um papelzinho, não, hein? Foi um papelão! No teu caso, só um papelão mesmo, né? Michael, eu tava pensando aqui uma coisa. O que você acha da gente perguntar ao espírito se essa tua carreira é promissora ou vai te levar assim, vai fazer você andar pra trás? Como assim perguntar ao espírito, Jéssica? A gente faz uma pergunta aqui pro espírito. É brincadeira do copo, que se chama. A gente faz uma pergunta pro espírito e ele vai dizer assim, ele vai responder sim, não, talvez, com certeza ou kkk. Ah, tá, tá. E o espírito já chegou por aqui? Não sei, vou perguntar. Espírito? Tá por aqui? Espírito? Tá por aqui? Viu? Yes! Caraca, Jéssica, isso funciona mesmo! Vamos perguntar. Tá, pergunta outra coisa aí, volta pra cá. É... Espírito, você acha que Michael tem que fazer todas as minhas vontades? Sim. Viu? Sim. Ah, é? Aham. Ah, tá bom. Tá, então eu vou fazer uma pergunta também pro espírito, tá? Pode fazer. Espírito, é... Prazer, Michael. Tudo bem? É... Eu queria saber... O que você acha assim? Será que eu vou fazer sucesso na carreira de ator? Não! Gente... Não teve dúvida. Nem testanejou. Vamos fazer outra pergunta. Tá. Espírito! Hum? Michael tem que me dar um anel de brilhante? Sem sombras de dúvidas. Ah, tá. Vou fazer então uma última pergunta pro espírito, tá? Dá vontade. Espírito, você acha que a Jéssica tá me enganando? Sim! Não! Sim! Não! Ah, Jéssica, pelo amor de Deus. Você acha que eu sou burro? Eu sei muito bem que é você que tá empurrando o copo. Ah! Michael, que porra é essa? Ei, que porra é essa? Você acha que você é idiota, Jéssica? Eu sei que é você que tá fazendo o movimento aí. As pessoas todas viram. Ai, Michael! Jéssica, o copo mexeu! Ai, o que a gente faz agora? O que a gente faz, pelo amor de Deus? Não vai fazer nada não, Oxihuahua! Nada, vai fazer nada! Fica quietinha! Não vai fazer nada! Deixa aqui, gente. Vamos organizar isso aqui, que o espírito tem mais o que fazer. Gente, cuidado! Me ajuda aqui. Nat Gala, vai. Bora! Vai! Cuidado com o espírito, hein? Vambora! Deixa que nós vamos falar com o Tizil. Não, não é Tizil, cuidado! Tem o espírito de verdade aí, gente! Gente, vamos dar uma caladinha de boquinha pra gente dar continuidade? Vai! Eu só tô topando fazer isso pra espantar os espíritos do mal aqui do hotel, tá? Confia em mim, Dona Chó. Confia em mim, que eu sou filho de Pai Painho. Tá? E Pai Painho... É sério. Eu sou filho de Pai Painho. E Pai Painho é descendente direto de Pai Xochó de Aruanda. Pai Xochó tá aí? Calma, gente, calma. Os espíritos malignos não vão ficar perto da gente, tá? Vamos fazer tudo direitinho, vamos dar as mãos aqui, tá bom? Que isso? É ligue de... Não sei o que, mercado? Realmente! Bora aí! Gente, rapidinho. Deixa que eu faço aqui, que eu sei direitinho como lidar com o espírito. Fala. Querido, deixa eu te contar um negócio. É... Vai dar certo o filme? Vai dar. Olha aí! Falou que sim, que vai dar certo, que vai fazer o maior sucesso. Deixa eu resolver só um negócio meu, pessoal. Tem nada a ver com isso aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou conseguir me livrar do Multishow? Não... Tá condenado! Que fato!